Salve família, tamo junto, tamo misturado. Ração com grão estranho, devo me preocupar? Quem nunca passou por isso? Foi lá, comprou uma ração e aquele grão tava meio estranho, tu pensou, será que tá estragada? Será que isso é normal? Posso dar um não pro meu cão e pro meu gato? Nesse vídeo eu vou te falar uma ração com grão estranho que eu comprei, vou te falar a ração, vou te mostrar ela, vou te mostrar o grão. E vou te dizer se é normal ou não é. Vou te falar também um caso muito comum que acontece no saco de rações e que as pessoas se perguntam o porquê e se faz mal ou não para o cachorro. Então agora eu te peço, compartilha esse vídeo porque ele vai ajudar muita gente que tem essa dúvida e que tem dúvida se dá ou não essa ração pro cão. Deixa o like, te inscreve, ativa aqui esse sininho e não deixa de ver 7 melhores rações. Olha esse vídeo porque ele vai te ajudar com certeza a escolher uma boa ração. Então família, primeiro eu vou te mostrar a ração que eu comprei e depois eu vou te mostrar o grão e vou falar sobre ela. Olha a ração que veio com esse grão diferente. Olha! 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 E vou te mostrar o grão dela, olha. E vou te mostrar o grão dela, olha. Tem rações que podem vir com um grão diferente um do outro. Está vendo aqui? Ela tem o mesmo formato, mas por que o grão ficou mais claro e o grão ficou mais escuro? A primeira coisa que tu deve saber é, quando uma ração não tem corantes artificiais, corantes sintéticos, corantes naturais, pode ocorrer variação na cor do grão. Por quê? Porque o corante faz com que todos os grãos fiquem uniformizados nas suas cores. Então uma ração com corante, vamos pegar o caso da Special Dog, que usa o corante caramelo 4 nas suas linhas super prêmio, como por exemplo, Special Dog Prime, Special Cat Prime, na sua linha Ultra Life. Ela usa o corante sintético caramelo 4, que é um corante que não é natural, que passa por processo químico sulfito, amônia. Usa um corante muito usado na indústria do refrigerante de cola, que é o caramelo 4. Tu pega os grãos dela, estão todos da mesma cor, pelo efeito do corante. Já a Golden, que não usa o corante, o que acontece? Vai haver essa diferença. Você vai ter grãos mais claros e grãos mais escuros. Portanto, se tu comprar uma ração e ver essa variação de cor, e ela não tiver corante, é totalmente normal e não vai fazer mal algum pro teu cão. Vou te falar até a verdade. Eu prefiro mil vezes a Golden com essa variação de cor, do que comprar uma ração da Special Dog, que tem o corante caramelo 4. Apenas a minha opinião de consumidor. Muita gente também pergunta, professor, eu comprei um saco de ração e de repente veio 2, 3 completamente diferentes. Por exemplo, eu comprei um saco, veio grãos todos redondos, marrom e de repente veio 2, 3 ração com coraçãozinho vermelho. O que é isso? Isso são vestígios de uma ração que a fábrica produz, que certamente ficou no maquinário. Também não vai trazer prejuízo algum ao teu cão. Salvo se ele tem uma alergia, algum componente dessa nova ração, desses grãos que ficaram misturados. Daí sim você deve se preocupar. Por que eu fiz esse vídeo? Porque muita gente diz, quando encontra um grão diferente um do outro, começa a se preocupar. Achar que não pode dar pro cachorro, achar que não pode dar pro gato, achar que pode dar problema nele. Via de regra, é porque ela não usa corante, então essa variação pode ocorrer. Então agora eu te peço, compartilha esse vídeo com a galera, porque isso vai esclarecer muitas dúvidas. Deixa o like que te esteve, ativa aqui ó, esse sininho. Porque tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.